E eu tava falando de política aqui, né? Eu tava ouvindo, velho. Graças a Deus que essa porra tá acabando. Não tem que aguentar demais, velho. Eu tô começando a vir me chamar pra vir fazer show São Paulo, Curitiba. E eu chego nos cantos assim, tem 10 pessoas. Aí eu chego, boa noite. Aí o povo olha pra mim assim, assim, esse filho da puta vota em Lula. Mas não é, porra. Não vota em Lula, não. Não é nordestino. Todo nordestino vota em Lula. Não é. E o pior é, porra, quando eu terminei a primeira sessão, minha mãe ligou. E aí, foi bom. Eu disse, foi bom, mãe. Gente, que isso é uma porra. Ela, hein, Lula. Eu saio lá de Lula, mãe. Tá preso naquela miséria aqui, em algum lugar. Mas é porque, realmente, tem um nordestino que tem adoração a Lula. Mas eu fui no dia desse, o Haddad tava lá fazendo uns discursos. E eu fui por perto, né? Cheguei aqui do lado dele. Eu quero mesmo ver o que esse senhor tava por trás. Dizendo pra mim, só que eu ficava vendo aqui, né? E ele começou, olha, vamos mudar a educação do nordeste. Ensino Integral. E tinha um bebinho atrás aqui que não queria saber de porra de Haddad. Eu fazia, hein, Lula? E ele, eu vou construir as estradas do nordeste. Eu e a companheira, o bebinho. Meu irmão, hein, Lula? Você tá em visita ainda ou não tá? Enchendo o saco do cara, pô. Aí o Haddad pegou assim, companheiro, o Lula tá muito bem. Tá lá, ele não diz preso, né? Ele diz assim, o Lula está lá, sofrendo essa injustiça. Inclusive eu visitei ele esses dias. Ele tá até diferente. Aí o Cabo do lado fez, também, quatro meses sem beber. Todo mundo muda, né? Desse jeito. Pois é, o Cabo fica brigando com essas porra dessas políticas. Não, mas... Eu mesmo, se eu passar dois dias, eu solto uma pessoa sem beber. É... É normal, cara. É... É o quê? Batida de limão? Ah, capirinha, né? É isso aí, é legal. Deixa eu dizer a vocês, o povo briga por causa de política. Mas não é pra brigar, pô. Porque o maior dia dessa galera, é tudo amiga, pô. A gente fica assim, o cacete comendo no centro. Aí quando termina, tudo junto, tudo conversando, não sei o quê. Não adianta ficar pra brigar. Olha, o menino mesmo me disseram que quando o Bolsonaro levou a facada, a primeira visita que ele teve foi de Marina Silva. Vocês sabiam? Sabiam, não? Diz que quando ela entrou no hospital, o médico viu ela e veio, dá um soro aqui nessa magra. Pelo amor de Deus. E ela tá sobrindo. Mas é um carovo em cada boca, minha senhora. Senta na cadeira de roda. Já já retorre a atender, viu? E diz que ela ainda saiu brava de lá. E o médico pegou e receitou uma vitamina pra ela. Aí olhou pra ela e fez aplicar na parte mais macia do corpo. Aí os caras aplicaram a injeção na Havaiana dela. É isso. Ela parece um pinche, né? Aqueles caras que eu rio, né? Desculpa, gente. Isso é bullying, né? Não pode falar. De obrigada. Obrigada. Obrigado.